Em mais uma reunião entre representantes do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, o IMTT, e dos consórcios de transporte coletivo, foram discutidas as exigências previstas no contrato, como a implantação do sistema de GPS assinado após a licitação, oferecendo um serviço de maior qualidade à população. A implantação do sistema de GPS nos ônibus vai possibilitar tanto à administração pública como aos empresários o controle dos horários e itinerários. Além disso, foram destacadas também as solicitações feitas pela população ao IMTT, como a necessidade de melhorar a cobertura de ônibus pelo consórcio que atende as comunidades do Parque Tropical, Tocaia e Donana.